Farm Simulator 22 Pessoal, aluguei essa carretinha aqui pra vender o algodão lá Foi de boa pra transportar, a carretinha é automática, ela mesmo puxa o fardo, bem legal Só que eu vou falar, hein, eu acho que foi o prejuízo maior da minha vida foi plantar algodão Vamos ver quanto vamos faturar aqui, porque o trabalho que eu já tive, bicho, com esse algodão Não sei se tem que descarregar aqui mesmo, vamos testar Ah, descarregar fardo Ah, descarregar Ó, é massa Já vendemos, ó, cento e quarenta e nove mil Quarenta e nove mil, aquele algodãozinho lá Será que foi uma boa? Não, acho que não, tive que alugar a máquina pra colher Tive que alugar essa outra máquina aí pra trazer ele aqui Não, o algodão abandona Vamos devolver esse aqui, esse item é arrendado Já era Peguei duzentos mil Empréstimo Porque eu tinha que comprar algumas coisas, né Não sei se foi uma boa ideia, mas tinha que pegar, não tinha outro jeito Eu vou deixar o funcionário levar o trator lá pra fazenda, pro sítio Enquanto isso eu vou pra lá, esperar ele lá Deixa eu apanhar aqui pro funcionário levar Isso, pode entregar no meio da roça aqui, ó E aqui estamos nós no nosso sítio Aqui eu tô plantando soja Vou fazer um voo panorâmico aqui aéreo, né Que é mais legal Estou plantando soja nesse terreno Essa parte aqui eu desmatei, tô plantando Vou plantar soja também Aqui já tá plantado Eu comprei o sítio, já tinha essa plantação aqui E aqui soja também Então quer dizer, resumindo, tudo isso aqui vai ser soja Fui obrigado a comprar um cilos, né Porque eu vou ter que colher essa safra aqui que tá com 50% só de lucro Vai dar ela Eu vou ter que colher ela E colocar aqui dentro do cilos E depois escolher outro pra vender tudo junto Aí quando os terrenos estiverem todos livres Talvez eu faça a emenda aqui, ó Acabe com essa rua E faça a emenda aqui pra plantar um cultivo só em toda essa terra Aqui Eu dei uma boa desmatada Plantei uma grama e coloquei aquela cabaninha ali de pesca, né Que serve também como caso dos funcionários por enquanto Ou até mesmo minha Já que eu tô dormindo aqui no escritório Porque não tem a casa da sede ainda Porque a casa é cara e eu tô com os recursos descassos Hum, esses terrenos aqui estão à venda Aqui tá plantado café Cara, o cara não planta tanta coisa que lendo ser café Toda vez é café Esse aqui tá até barato Acho que tá 80 e poucos mil Mas por enquanto eu não tô interessado em comprar, cara Porque olha o jeito que esses terrenos, ó Eles não são retos, ó São muito balançados, mano Não sei se eu vou ficar muito tempo nesse mapa Provavelmente não É gostoso ficar trocando de mapa É como se você vendesse tudo e fosse pra outra cidade Mas antes eu quero deixar bem filé aqui, ó Vou jogar mais uns episódios aqui Nesse mapa Depois eu mudo de mapa Nossa torcida tá cheia Tá chegando Deixa eu já vim pra cá, né Deixa eu ver se tem alguma coisa aqui na promoção Nada que me interesse Bom Tem essa carretinha aqui, hein, mano 21 mil Mas essa carretinha aqui Acho que ela é de carregar o quê? Tudo? Tudo? Caraca, mano Ela é de carregar tudo, velho Só que eu tô achando estranho aqui nela Aqui, ó Eu queria ver ela lá dentro Sem a lona Será que dá? Ali, ó É uma carretinha normal, pô Então vamos sair daqui Vamos entrar de novo Tá num preço muito bom 21 mil Vamos ver as configurações dela aqui, ó Aqui os pneus, tá Marca das rodas Cobertura É, vamos deixar a cobertura Cor do chassi vermelha Cor do design verde Não Vamos pôr ela uma branca Branca, vai ficar legal Bem destacada O chassi Vamos jogar um branco também Pode ser Vai ficar bem legal De 21 mil Foi pra 24 mil Nós vamos comprar Vamos comprá-la Porque é uma A gente vai precisar, né E aquela outra que tá engatada no trator Eu já vou até vender ela Já, cara Que eu odeio aquela carretinha ali Ela é ridícula pra dar ré Essa aqui, ó 7 mil Vai embora Paguei 24 mil Se eu for vender É 9 mil 924 Vou apanhar o motorista O funcionário Pra ir lá buscar ela Cheguei ela até na rua ali Porque ele é meio burro, né Na verdade, eu acho que Será que eu mesmo vou lá, cara Esse ator aqui Corre 42 por hora Eu vou lá rapidão Um dia eu vou comprar uma terra Que seja do lado da Ali, ó Da onde vende a semente E bem próximo A loja de veículos Vai ficar Facinho de fazer as correrias, hein Na verdade eu pensei nisso agora Tipo essa terra aqui, ó Pertinho de tudo, cara Bem interessante Só que eu não gostaria Desse mapa aqui Que as terras aqui Elas tem um formato arredondado, cara Olha a placa que eu derrubei Agora, de novo E eu gosto do terreno quadrado Não gosto do terreno arredondado Ali no plantio, ali, ó Tive que fazer Grande parte manual Porque os funcionários Não conseguem fazer Do jeito certo Tá, pega A carretinha é grande, hein Filé Toda branca Colocar a lona E vamos embora Olha o tamanho dos pneus Essa carretinha, cara Maior que o pneu do trator Esse aqui vai Toda a minha salva Eu acabei dentro 125 mil Nós temos Deveno 200 mil No banco Já deve estar até mais Por causa dos juros, né Até a gente começar A colher ali Tudo aquele soja Que tá sendo plantado Ainda, cara Eu só quero ver Quantos que vai dar Tudo aquela minha roça De soja E quero plantar cana, cara Tô com vontade de plantar cana Apesar que eu vou ter Que locar a máquina Pra colher O soja também Vou ter que locar a máquina Não vou ter mais colheitadeira Vou locar no dia da colheita E já era É assim que grandes produtores Na vida real Estão fazendo E os caras Tão ganhando dinheiro Locando colheitadeira Vi um cara lá Na reportagem O cara ficou milionário, mano Começou com uma Agora tem seis Quatro tratores Uma carreta Pra carregar Caramba Olha só que filé, velho Nosso sítio Deixar aqui mesmo Pra você ter um pedacinho De terrestre aqui Você viu o tanto de equipamento Que tem que ter Pra Tá fazendo o trabalho Do dia a dia Tô doido pra decorar Pra colocar umas vacas Umas galinhas ali Uns cavalos Começar a pagar o banco Mas eu tô pensando Fazer isso agora Pegar ali umas vaquinhas Colocar lá Meio perto da lagoa Vamos ver se ele Tratorista fez o trabalho Direito aqui sozinho O plantio está indo 100% Esse trator está 8 km por hora Esse está 9, cara É, está mais ou menos A mesma velocidade Acho que eles não vão Se enroscar, não Vamos dar uma estudada Aqui Pra gente começar A nossa decoração Do sítio Coisinha básica Animais Vacas Bem básico mesmo Ó Esse aqui está custando Puxa 75 mil 75 mil É grande, hein, bicho Mas pra ficar Aparecendo um sítio Puta, mas é grande Isso aqui, hein Vai ocupar quase Todo o terreno ali Colocar aqui, ó Deixar um pedaço ali Ah, não Vou ter que retirar Umas árvores ali, cara Que eu quero colocar ele Um pouquinho mais Pra direita, mano Ou não Vai ficar aí mesmo O máximo que der Pra vir aqui, ó Pronto O que mais nós podemos Colocar aqui O galinheiro Galinheiro Acho que é barato É mais por Pra ficar Legalzinho Não vou Envolver com essas Criação de galinha Aí, dá um trabalho Da porra Acho que aqui, ó Legal, ó Esse aqui Tá custando Seis mil Deixa eu ver O outro aqui Esse aqui Quatro mil Vou colocar esse aqui Menorzinho Não Daquele jeito ali Não pode Vai ficar dentro da água, velho Mas eu quero Colocar desse jeito Eu queria desse jeito Quero desse jeito Vai ser desse jeito Pronto Vamos sair daqui Vamos lá comprar Umas vaquinhas E umas galinhas Só pra dar aquela Aparência De sítiozinho Colocar uma graminha Onde tá Essa terra aí Vamos colocar Uma holandesa É clássica E vamos colocar Uma dessa aqui Nem vi o preço É baratinha Olha lá Sessenta E por último Não menos importante Uma meia Uma angus Uma preta Aquele par do suíço Ali é bonito Também Gostei Chega Três vacas Dá pra pichar Bastante leite Lá já estão Elas pastando Algumas galinhas Pra encher o saco Cantando O galo Quando canta Enche o saco Pra caramba Vamos colocar Um galo Ok Duas galinhas E dois pintinhos Só pra começar Aí ó Olha só essas galinhas Muito legal Essas galinhas Elas são galinhas Caipira Elas são igualzinhas Dá uma olhada Aqui Ó Ciscando Meu Deus Igualzinho Os caras arregaçaram Isso aí Eu vou ter que colocar Aqui dentro Um pouco de grama Né Porque senão Elas vão ciscar O que? Só terra Decoração Paisagismo Pintura Vou colocar Um pouco de grama Seca Um pouco de grama Verde Aqui ó Ó o galo Tá doido Ali É Só que ficou Ficou igual O gramado Lá de fora Mas não dá nada Não Esse aqui é baratinho Tá Aqui fora Também Agora eu vou Pegar aqui Um Capim seco Fazer uns detalhes Aqui ó Vou deixar Esse capim seco Aqui ó Tá Aqui também Dá pra deixar Um pouco Desse capim Mais seco E fazer uma estradinha Pra ficar bem legal Vamos fazer uma estradinha Também Terra Vou fazer uma estradinha Que vem daqui Eita Mas é ruim De fazer isso aqui Aí Aqui ela Vira pra cá É É Aqui E E E E E E E E Ah, deixa eu ver mais alguma coisa, aqui ó, no galinheiro. Ah, deixa eu ver. Mais ou menos isso, ó, algumas vacas, algumas galinhas, algumas árvores, né. Colocar umas árvores ali, as árvores estão secas, eu acho que é época do ano, né. Vou colocar uma árvore aqui dentro do curral, para as vacas terem um pouco de sombra. Isso aqui. Vou colocar isso aqui perto da casa. E vamos descer lá para ver. De perto. Deixa eu ver como é que está aqui, passando rolo. Olha aí, o cara falou de plantar, mano. Por causa daquela belazinha na terra ali, eu vou até arrumar isso aí já. Para não acontecer isso, ó. Acho que ele veio até ali e achou que tinha acabado. Para aí, tratorista, por enquanto dá um tempo aí. Deixa eu dar uma arrumada ali naquele... Capim. Ó, até lá é meu, mas o controle só traz até aqui, ó. Não deixa eu ir para lá, mano. Ferrou, hein. O controle não deixa eu arrumar, o controle não, o jogo não deixa eu arrumar, ó. Sendo que minha terra é até aquela divisa mais verdinha lá, ó. Essas palhaçadas que eu fiz aqui vai ficar assim, ó. Que eu estava arrancando as árvores, né. Aqui a terra já não é minha também. Aqui eu posso arrumar, quer ver, ó. Tentei com tudo, mas não teve jeito. Complicou, hein. Vai ficar tudo bagunçado, aquele pedaço ali do final, ali, ó. Sendo que ali eu queria fazer uma estrada, mano. Mas o game não deixa eu chegar até lá. Só deixa eu chegar até aqui, ó. Limite máximo. Então, complicou. Vou ter que fazer uma estrada... Bom, dá para não fazer uma estrada lá ainda, eu acho. É... Arana, terra. É isso. Aqui, deixa eu ver aqui. É, eu vou tentar fazer um negócio aqui já, para depois a gente continuar, ó. Acho que é essa terra aqui que eu estava usando. Vou deixar redonda. Ah, aqui não deixa eu ir mais, né. Ali é o começo de onde será a estrada. Ah, aqui não deixa eu ir mais, né. Ali é o começo de onde será a estrada. Vou ter que cortar aquela árvore ali, ó. Bem no meio. É... Três árvores ou duas. Duas ou três. Não. Vou tirar só essa aqui, ó. Menor. Quase encerrando o plantio ali. Ainda falta plantar aqui. E continuar. Bom, vou deixar aqui um aviso aqui, ó. Para vocês verem como está o sítio hoje. Pode fazer o print aí. E depois, vamos ver como vai ficar depois, né. Vamos lá, perto das vacas. Dá uma olhada. Olha a vaquinha calminha. Produz um leite aí para nós e tá bom. Cadê o outro? E aí, vaca? Essa aqui é a vaca padrão, mano. Essa aqui tem que ter, né. Essa cura aí, malhada. Mimosa. Ó, a bicha tá gorda, hein. Acho que tá grávida essa vaca aí. Aqui nós vamos criar umas tilápias. Ó, é fundo, ó. Tomar banho. Ó, as galinhas vão se reproduzir. Agora nós temos quatro. Quatro galinhas e um galo. Em breve irão se reproduzir. Então, eu vou ficando por aqui, pessoal. Beleza? É isso aí. Tchau, obrigado.